Até que for, eu vou aguentar Eu tô ficando um pouco só de imaginar E já pensou, o personagem que a gente soou É o momento que a gente manda O que é que você tá esperando E já pensou, o personagem que a gente soou É o momento que a gente se amando O que é que você tá esperando Um dia sem você, parece um ano Cinco dias e uma hora Eu tô ficando um pouco só de imaginar E já pensou, o personagem que a gente soou O personagem que a gente soou É o momento que a gente se amando O que é que você tá esperando O que é que você tá esperando E já pensou, o personagem que a gente soou É o momento que a gente soou É o momento que a gente se amando O que é que você tá esperando Um dia sem você, parece um ano E já pensou, o personagem que a gente soou É o momento que a gente soou É o momento que a gente soou